E fala aí rapaziada, ele é mesmo o Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma teoria muito foda falando sobre o possível retorno de Minato. Então assista até o final, quem criou a teoria foi o Noob Raiz, ele tem um canal, passa lá e é isso mano, eleve seu chakra e só vem. E bom rapaziada, hoje vamos teorizar uma coisa incrível que pode estar acontecendo no mangá de Boruto. Será que Minato pode reaparecer? Sim, temos essa possibilidade e vamos explicar isso a partir de agora. Embora muita gente já tenha teorizado essa possibilidade, eu não vi ninguém falando da forma que eu utilizaria aqui. A maioria usa viagem no tempo, já que está sendo abordada no atual arco do anime e também a questão do selo do Naruto. Todavia, o modo que eu penso vai muito além disso. Minato foi selado junto a Kurama no Naruto Shippuden e tinha parte de seu chakra no selo do Naruto. Logo, ele teve duas possíveis aparições no anime, que foram no ataque do Pain e depois que Orochimaru quebra o Shikifushi, mais conhecido como o selo do Seifeiro da Morte. E bem, foi o que aconteceu. Ele retorna como é do Tensei na 4ª Grande Guerra Ninja. No entanto, tem uma terceira possibilidade do retorno do Relâmpago Amarelo, que na minha opinião é a mais viajada, porém, essa forma é bem capaz de trazer de volta o poder de Minato ao Naruto Hokage preso por Jigen. E bom, pessoal, nos foi mostrado na história que o chakra era para ser um poder de ligação, algo que unisse as pessoas às suas almas. Porém, com o tempo, o Nishu foi distorcido. E assim, nasceu o Nijutsu, que é a habilidade de lutar usando a energia espiritual e mental. Partindo desse ponto, vimos que o Minato usou seu chakra de Kushina para gravarem mensagens e também auxiliar ele no futuro, caso ele precisasse. E foi dito e feito. Ambos retornaram em forma espiritual, Minato para reparar o selo e Kushina para ajudar a controlar o poder da Kurama. Mas o fator principal é o seguinte, eles votaram como forma de espírito. Então, como eles poderiam agir efetivamente no mundo físico? Pois bem, Jigen com certeza tentará matar Naruto em algum momento, mas assim como muitos falam, não acho que o Minato apareceria só ali para lutar contra ele no subconsciente do Naruto. Mas também para dar ao seu filho uma habilidade com a qual ele tenha grande afinidade. Mas como assim, Michael? Eu vou explicar. Após sua morte, Obito, por meio da sua conexão com Kakashi, conseguiu voltar espiritualmente e entregar o Mangekyo Sharingan ao Kakashi. E além disso, com o chakra do Rikudou, já que eu mesmo esteve em modo Rikudou por um bom tempo, isso fixou aos olhos, dando ao Kakashi a capacidade de usar até o Suzano. Ah, mas isso aconteceu por mero acaso do destino. Como depois de tanto tempo, o Minato poderia dar alguma habilidade para o Naruto. E aí que está, no corpo do Naruto, tem algo que esteve há muito tempo dentro do corpo do Minato, a segunda parte da Kurama. E não nos é mostrado, mas vemos na Grande Guerra Ninja, ele usando o poder dela como Naruto usa de uma forma totalmente rápida. Ou seja, esse tempo de ligação foi essencial para que isso fosse capaz de acontecer. A própria Kurama fala que o que tem em seu filho, tem em você. E ela também fala sobre o tempo que Naruto está ligado a ela, e como o Minato pensou nisso há muito tempo atrás. O que eu quero dizer é que a ligação entre Naruto e Minato é muito maior do que a ligação de Kakashi e Obito. E vale lembrar que o Kakashi nem pertence ao clão Uchiha, logo temos que retirar a parte sanguínea da ligação também. É, mas enfim, se o Kakashi, que era amigo de Obito e apenas seu olho, foi capaz de manter a ligação entre eles, imagina o Minato com o Naruto. Temos o selo, o chakra dele dentro do Naruto por anos, e a segunda parte que esteve presa junto ao Minato por alguns anos também. Seu Obito foi capaz de passar seu mangue-kill para o Kakashi, não duvido nada, que na tentativa de tirar a Kurama de Naruto, Jigen, ativa uma trava, ou algo do tipo que ativa o Minato de volta. Mas não para ele lutar contra o vilão, e sim para dar o poder para o Naruto. Bom, mas qual poder seria esse, já que eles são bem parecidos, quase tudo que um tem, o outro também tem. Sendo assim, qual técnica seria? E bem, rapaziada, eu sei uma muito foda, o Hirashi no Jutsu, uma das técnicas Rank S, mas há pelões de toda a obra. E sim, isso é capaz de se adaptar ao Naruto de um modo ainda melhor que o do Minato, mesmo que de modo temporário. Naruto poderia usar essa técnica para fugir daquela dimensão, e assim poder lutar contra a Jigen novamente. Mano, isso seria perfeito, na minha opinião, eu sempre quis que o Naruto aprendesse as técnicas do Minato, e realmente eu torço muito para que isso possa acontecer, ok? E aí pessoal, deixa a sua opinião, o Minato pode retornar, ou seria mais fácil ele doar uma técnica sua para o Naruto? Comenta aí a sua opinião, ok?